o que é isso daqui fica muito grosso não tem que ser menos menos né ai meu deus bora lá mãe gente tanque 7, Yudi ta um aqui ta brincando nem sei que peixe que é papai o que são peter são peter e o deus eu nunca vi e o deus ai que linda eu quero levar pra minha casa é são peter é são peter edu você sabe vai lá pra são peter ai o dinamato ae 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 segundo peixinho no miocxo deonde Moscou peguei material bem leve uma brisa 11.000 com uma linha 037 super best uma varinha da saia de 14 libras né Bora Não deixa perder Ai meu Deus O Yudi falou que era pequena No minhoco gente Ele viu o passaguai O meu passaguai disparou Bora Disparou Chama Hoje a gente só está pescando Com o material leve Estava ali no cantinho Tentando pegar uma pira no material leve Aí o meu pai falou Olha o carinho Aí eu vi Que bonito E olha o bar Pega, pega, pega Pega, pega E aí o meu pai falou que é um cachorro E aí Exato Olha gente, o peixe com pinta na cara, é o filho do Pinta do Diniz né filha, ele sempre pega o pinta no córrego, gente esse é o filho do Pinta, gente esse é o Pinta, filho do Pinta do Diniz, lá do córrego Olha que lindo, com cuidado gente, aqui o tanque é meio altinho, vai pra vida filhão E aí gente, não me foco hein, bora atrás de paz Gente, o telefone tocou aqui, eu tava conversando com a minha prima fofocando e eu querendo desligar o telefone Porque eu tava vendo que o dia ia fisgar e não é que deu certo, eu falei prima, depois eu te ligo Porque o nanito tá aqui, gente Quarto peixe hoje Peixinho, tá legal com essas varinhas Tão de sete né meu filho, tanto de sete Olha gente, hoje só estamos pescando com varinha, que nem parece mesmo, não estamos pescando com varones É que não é tão grandinho né, daí dá pra remessar A gente acertou o ponto daí Acertou, acertou Eita Lelê Mas também com as gigas da Gabi né, do Edu Sim Lesma e esse aqui também Lesma e Minhoxu Ah, pra cozinhar Gente, olha que legal aqui ó Esses tanques são todos cimentados, pra gente não se suja sabe? E ó, nem precisa trazer aquele ferro lá pra botar as varas sabe? Ai gente, aqui é outro nível, outro nível de pesqueiro, meu Deus, que estrutura maravilhosa É, tem um pouco que não corta a linha né Tem um pouco que não corta a linha né Tem um pouco que não corta a linha né Tem um pouco que não é pra dele Tem um pouco que não é pra mim Tem um pouco que não é pra tudo É, um pouco que não é pra tudo Meu Deus, meu filho hoje tá cruel Olha só gente Que bonito ou é o francão? Ai olha só Pera aí filho, vou tirar uma fotinha Gente do céu Você pegou no que Yudi? Menina pois não Nossa, o Yudi tava desesperado velho O dia inteiro na antena e não vinha Ah, olha só O Fábio aí gente Bora os dois aqui ó Na função velho Os dois gostam de uma antena Gente, posso falar uma coisa pra vocês? Tem gente que tá chegando aqui agora no pesqueiro Porque eu acho que vai rolar noturnas Olha que legal Vontade de fazer uma noturna né filhão É, então Olha só gente Nossa, se vai fazer uma noturna Que deve ser muito hard, muito legal Mas todos os peixes grandes que eu peguei Tavam brigando com Nem brigavam, muito brigavam É É Chama Nossa, o Yudi adora um dublê O Yudi adora Ele tentou fazer um dublê hoje com o papai e não deu certo né filhão Não deu certo Porque quando foi passar a foto eu gostei E agora tá lindo Aí já foi tarde Já tá tarde demais É Mas tá bom né filha Tá bom Tá bom Pescou bem hoje Não acredito Não acredito velho Gente esse pé tá virado uma antena Olha que você tá mandando mensagem Vou ter que falar Olha que se foi você embora O Yudi pegou E hoje o Yudi vai pegar bastante peixe Mas foi na isca viva tá Minhoco e lesma Aqui não vende isca viva gente Mas a lojinha ali tem bastante coisa Pacu Pacu? Não tô acreditando Nossa parou o dia inteiro pra pegar um pacu na antena Tá rebocando o peixe na sul E o Yudi tá passando É o que é? Ah é pra cozinha Ai que desânimo Ai que desânimo Mas tá bom filha Foi na antena Você não queria? Você não pegou nenhum hoje na antena? Tá o dia inteiro na isca viva? Mas é que tem que deixar uma olhinha que tava aqui É É Tira aqui Yudi Esse ponto verde é a irmã dele Oh I'm a gummy bear Yes I'm a gummy bear Oh I'm a yummy, 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 funny, lucky gummy bear Cê não quer tirar fotinha filha? Não Sério? Não mas eu quero Pera lá Não mamãe Porcaria Tchau Tchau